Bem-vindo a uma edição extraordinária de Blizzard, o seu programa de novidades da Blizzard Entertainment. Bomba, 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 bomba. Blizzard Entertainment acaba de adquirir um novo estúdio de jogos, a sua maior aquisição há mais de 10 anos e tudo isso para aumentar o número de pessoas trabalhando em World of Warcraft. Hoje galera, vamos saber tudo sobre essa novidade bombástica que acabou de ser divulgada no mundo dos jogos. Mas galera, antes nós vamos falar sobre um parceiro aqui do canal que é o NoPing. O NoPing é um programa que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores e muito mais rápidos. Como é que ele faz isso? Ele faz uma conexão direta entre o seu computador e o servidor do jogo. Porque infelizmente aqui no Brasil a gente acaba jogando os nossos MMOs com uma latência, com um pin muito maior que os outros lugares. O jogador brasileiro, ele acha que o problema é a velocidade. Que é só ele aumentar a velocidade, 200, 500, 1 GB de velocidade que resolve o problema. Só que o nosso problema é a rota. É o caminho da sua casa até o servidor do jogo. Porque o seu provedor vai te dar uma rota toda zoada, que você vai dar voltas pelo mundo e você vai competir com todo mundo que estiver ao seu redor. O NoPing, ele cria um atalho direto da sua casa até o servidor do jogo. E ele acaba com apenas os pacotes e com o desconexo. E além de tudo isso, ainda otimila o seu computador para aumentar o seu FPS. Tudo isso num programa só. E agora, com a nova rota exclusiva do Elalink, você tem uma conexão direta lá para a Europa, que reduz a latência. Mais ainda para os servidores americanos e você consegue jogar nos servidores europeus com uma latência ainda menor que os servidores norte-americanos. E você pode testar o NoPing sem pagar nada por 7 dias e se gostar ainda paga 30% mais barato. O que você tem que fazer? Aqui embaixo tem um link, você vai clicar nesse link, baixar o programa, fazer o cadastro e usar o cupom LOGEMESS. Só isso, galera. Galera, vamos logo direto porque é muita coisa para a gente dissecar, é muita coisa para a gente falar. O site Venturi Beach publicou às 9 horas da manhã aqui no Brasil essa notícia bombástica. Abre aspas. Blizzard adquire estúdio do Spellbreaker Proletariar para reforçar World of Warcraft. Galera, o que é o Spellbreaker? Que estúdio é esse? Tá bom? Eu vou ler a parte da matéria que ela é bem curtinha e depois eu explico tudo para vocês. Beleza? Mas vamos lá. A Blizzard Entertainment adquiriu a Proletariado, fabricante de Spellbreaker, desenvolvedora de Spellbreaker, para reforçar a equipe em seu jogo de RPG online World of Warcraft. Sobre o acordo, a Proletariar com o SEV em Boston se tornará parte da Blizzard e sua equipe de 100 pessoas começará a trabalhar em World of Warcraft, incluindo a expansão Dragonflight que será lançada aí nesse ano. A Spellbreak, um jogo de Battle Royale, onde magos e bruxos lançam feitiços um ao outro, será o pôr do sol? Vai acabar isso? Deixa eu botar para o inglês aqui de novo. We'll be sunset. Vai fechar. É isso mesmo, vai fechar. Galera, essa parte aqui eu não tinha visto ainda. Interessante isso aqui, mas vamos continuar aqui. Abre aspas. A mudança é a maior aquisição que a Blizzard faz, pelo menos na última década, para expandir seus estudos. Nesse caso, a missão é reforçar a equipe do World of Warcraft para que ela possa atingir as metas de qualidade e tempo para dispensões. Os termos dessa transação não foram divulgados. A Activision Blizzard, empresa controladora da Blizzard, também colocou Vicarious Studios, um estúdio de longa data da Activision, na Blizzard, para trabalhar na franquia do Diablo em janeiro de 2021 e a aquisição da Sweeney Ape em 2005. Em vez disso, a própria Blizzard foi agitada em seus primeiros dias, antes de se juntar à Activision Blizzard 2008. A Cloretaria tem trabalhado com a Blizzard desde maio. Isso é desde o mês passado. Estamos colocando os jogadores do World of Warcraft na vanguarda, de tudo o que fazemos, estamos trabalhando duro para atender e superar suas expectativas. Disse Mike Barra, presidente da Blizzard Entertainment, comunicado. Uma grande parte em cuidar de nossas equipes é garantir que temos recursos para produzir experiências que nossas comunidades vão adorar, ao mesmo tempo em que damos às nossas equipes espaço para adorar ainda mais oportunidades criativas em seus projetos. A Cloretaria é perfeita para apoiar a missão da Blizzard de trazer conteúdo de alta qualidade para nossos jogadores com mais frequência. É um momento difícil para a Blizzard fazer isso, já que a controladora da Activision Blizzard está sendo adquirida pela Microsoft. E a Blizzard Entertainment tem sido a principal divisão sobre a investigação do departamento de emprego justo da habitação da Califórnia em um grande processo de assédio de discriminação contra a Activision Blizzard. Jason Hyde, gerente-geral da World of Warcraft, disse em entrevista a GamesBeat que foi um desafio a apoiar ShadowLens no ano passado. Ele reconheceu que ocorreram lacunas consideráveis entre as ações de conteúdo do mundo. Os fãs sempre quiseram mais e, embora a equipe tenha continuado a aumentar de tamanho, tem sido difícil de contratar. Perguntei ao Seth Sivak, o CEO da Cloretaria, se a empresa hesitou no acordo por causa da reputação enfraquecida da Blizzard, que foi atingida nos últimos anos. Mencionei a investigação, discriminação, as críticas da expansão, a saída de vários vendedores conhecidos e outras perdas de talento. Aí o que ele respondeu? Tivemos uma conversa muito aberta e transparente sobre isso, disse o Sivak. E acho que a equipe da Blizzard reconheceu alguns desafios que tiveram. Em algumas das primeiras conversas, discutimos com eles como eles pretendiam continuar a melhorar a cultura e continuar a ser um ótimo lugar para os desenvolvedores trabalharem, tá? Aí aqui, galera, ele fala sobre essa questão, tá? E continuando aqui embaixo, ele estava falando sobre a questão dos problemas da Blizzard, não importa tanto, vai aqui embaixo. Como você pretende, como você provavelmente sabe, aqui é o presidente da Proletaria, como você provavelmente sabe, o pessoal do World of Warcraft tem um apetite voraz com o conteúdo, disse Wright. Na verdade, desculpa, aqui é o produtor executivo do World of Warcraft, Jason Wright. E o que vimos no ano passado é que precisamos aumentar a quantidade de conteúdo que podemos criar e a frequência com que colocamos nas mãos dos nossos jogadores. No final do ano passado, a empresa começou a buscar outras oportunidades, além de contratar mais pessoas em seu estúdio interno. Até porque, para quem não sabe, é o seguinte, a Blizzard está com dificuldade de contratar pessoas para trabalhar na empresa. Então, o que ele está dizendo aqui para a gente, basicamente? As pessoas, os bons funcionários, eles não querem sair de onde estão para vir trabalhar na Blizzard porque tem muita ainda dúvida do que vai acontecer com a Blizzard ou com a Activision Blizzard. Porque as pessoas não sabem até que ponto essas acusações vão impactar a empresa, vão fazer a empresa sofrer. Segundo, eles não sabem até que ponto a Blizzard é independente da Activision e que eles estão indo trabalhar na Blizzard, indo trabalhar naquele trabalho dos sonhos, trabalhar com o World of Warcraft. Na verdade, eles chegam lá e descobrem que estão trabalhando para a Activision, que não é uma empresa tão bem conceituada assim. Então, funcionários, pessoas, eles não estão conseguindo contratar. Então, o que eles descobriram? Que era mais fácil comprar uma empresa inteira porque a pessoa é obrigada a trabalhar com você, né? Mas voltando aqui. Minha primeira conversa com o Seth foi em dezembro. Fiquei realmente impressionado com ele e então a equipe sentiu que ele tinha muitos valores compartilhados e tinha muito conhecimento do World of Warcraft. A equipe tinha capacidade de fazer arte estilizada, o que fazemos e trabalhar dentro de fantasia medieval. O que amamos. Eles tinham muitos fãs e eles tinham muitos fãs. Então, de suas decisões, eles tomaram a decisão de nos seguir. Tá? E aqui ele fala um pouco da proletariar. Galera, agora, vamos lá. Vamos desmiuçar isso aqui porque tem muita coisa pra gente falar sobre esse anúncio. Primeira coisa, primeira coisa, é uma grande surpresa, é realmente uma notícia bombástica, a Blizzard adquiriu no estúdio. porque, cara, eu sinceramente até achei que isso aqui fosse uma notícia. Primeiro de abrir, alguma coisa fosse uma notícia errada, eu não sei, porque eu não lembro de cabeça a Blizzard comprar no estúdio, porque quando a gente fala de compra, a gente fala de Activision Blizzard. É meio estranho a Blizzard comprar no estúdio. É claro que isso aqui foi uma negociação feita pela Activision Blizzard. Foi a Activision que negociou isso aqui pra colocar a cabeça. Primeiro ponto, tá? Então foi estranho. Segundo ponto, isso é positivo? É óbvio que isso é muito positivo. Porque nós teremos 100 novos funcionários trabalhando em World of Warcraft. Ponto. É ótima essa notícia nesse aspecto. 100 pessoas do... 100 novos funcionários, 100 novas pessoas dentro da equipe do OU. Isso é ótimo. Ponto. Isso é muito bom. Agora, nós temos que ter cuidado. Por quê? Não é porque ela contratou 100 novos funcionários que amanhã nós estamos vendo o resultado disso. Isso até aconteceu, porque pra quem não sabe, isso aconteceu em Warlords of Drenor. Em Warlords of Drenor, a Blizzard, no meio de Warlords of Drenor, ela pegou toda a equipe do Diablo 3 e colocou em World of Warcraft. E os jogadores estavam esperando que a gente tivesse uma grande quantidade de conteúdo em seis meses. Isso não aconteceu. Por quê? Porque você tem que treinar essas pessoas. Até porque essas funcionárias, eles estavam trabalhando no Bato Royale. Eles não estavam trabalhando no jogo no MMO. Trabalhar no Bato Royale no MMO é completamente diferente. Primeiro. Segundo, trabalhar na pluretaria e trabalhar na BNC é diferente. Cada empresa tem a sua cultura e tem os seus processos, tem as suas ferramentas. Então, uma empresa, às vezes, trabalha com a ferramenta X e isso pode ter que ver no seu trabalho. Você não trabalha com a ferramenta X, a sua concorrente pode não trabalhar exatamente com a mesma ferramenta. e você tem medo, você tem que ser treinado, você tem que ser treinado na cultura da empresa, como é que funcionam as coisas. Isso leva tempo. O que quer dizer com isso? Não é porque foi comprado hoje e estão trabalhando desde o mês passado que nós vamos ver os resultados. Agora em Dragonfly, esse primeiro momento. Esses resultados, a gente deve ver daqui a seis ou até daqui a doze meses. Isso demora, não é rápido. E foi um dos problemas que a Brise teve em Olhos da Drenor, que ela achava que era só colocar foi Olhos da Drenor que foi Olhos da Drenor. Era só colocar funcionários de Diabo 3 para trabalhar no Olhos que resolvam os problemas. Só que não. Esses funcionários levaram meses para conseguir gerar conteúdo para o Olhos porque demora tempo. Então isso demora a ser feito. Isso demora a acontecer. Ok? Então esperem resultados daqui a seis ou doze meses. Ok? Terceiro ponto. Galera, é um pouco estranho a Brise comprar a Pluretaria do Spellbreaker para trabalhar em World of Warcraft. Porque você trabalhar no Battle Royale e você trabalhar em Olhos são coisas completamente diferentes. Sabe o que me passa a impressão? E anota aí. Primeiro, a Blizzard ela teve que comprar a empresa que aceitou. Ela deve ter falado com umas cinco empresas e a que aceitou foi a Pluretaria. Tá bom? Segundo ponto. Não me assustaria se começasse a ver um projeto de Battle Royale para a Blizzard e para o futuro. E lá aproveitaram essa galera. Porque não me convence que eles compraram um estúdio que o único jogo que os caras fizeram foi um Battle Royale que vai ser fechado. Porque o jogo não era ruim. Pra quem não conhece o que era Spellbreak? Era um Battle Royale de magos. E sinceramente o jogo não era ruim. Só que o jogo não teve muito hype não teve muita divulgação eu não sei o que realmente aconteceu. E tanto que ele vai fechar. Então você comprar um jogo uma empresa que só tem um jogo esse jogo fechou e o jogo não é o mesmo gênero que você está focando é um pouco estranho. Eu acho que eles compraram não só para World of Warcraft mas para pegar essa expertise dos caras fazendo Battle Royale para depois lançar um Battle Royale do Overwatch do sei lá do próprio World of Warcraft fazer um Battle Royale de fantasia porque não tem. Eu tenho jogado Naraka Blaze Point que é um Battle Royale de samurais de ninja de Ushu de Fumifu ele é bem legal e tem muita gente jogando. Então você fazer um Battle Royale do World of Warcraft do universo Warcraft você poder jogar com troll com artas olha eu acho que ficaria legal eu acho que ficaria bem legal não sei se seria um sucesso mas eu acho que ficaria legal. Então não se espantem se ela seguir nesse estilo. Agora resumindo a Blizzard anunciou a compra da Pluretaliar um estúdio com 100 funcionários que fizeram um Battle Royale chamado Spell Break que vai fechar e esses 100 funcionários segundo a Blizzard vão trabalhar diretamente em World of Warcraft. Isso não quer dizer que o resultado que a gente vai ter uma quantidade absurda de novo conteúdo rápido mas sim isso deve aumentar a quantidade a cadência dos conteúdos que são lançados o que é uma ótima notícia para todo mundo que é fã de World of Warcraft mas não esperem notícias muito rápidas porque eles têm que se adaptar ao que é a Blizzard como funciona a Blizzard como é que eles fazem conteúdo antes que a gente tenha realmente esse resultado positivo mas obviamente é altamente positivo para todo mundo que é fã de World of Warcraft Codex isso já seria Microsoft interferindo? Eu acho que sim na boa eu acho que isso aqui apesar da Microsoft não ter comprado a Blizzard é claro porque galera olha só eu não vou comprar a sua empresa daqui a 10 dias aí a sua empresa gasta dinheiro para comprar uma outra empresa é claro que você tem que falar comigo então obviamente isso aqui passou pela Microsoft eles devem ter do Microsoft Microsoft nós queremos comprar esse estúdio pode? papai podemos comprar a Microsoft? pode comprar sim acho que é uma boa ideia é óbvio que isso passou pela Microsoft e talvez por que a Blizzard levou 10 anos para fazer uma compra de um estúdio como esse? porque a Activision Blizzard não dava ok para ela agora a Microsoft falou não, vai lá Blizzard expande um estúdio sim e eu quero que você invista em World of Warcraft isso aqui para mim já é um reflexo da Microsoft dentro da Blizzard e é um reflexo altamente positivo podemos ter notícias boas no futuro para World of Warcraft? podemos podemos esperar coisas boas no futuro do World of Warcraft com essa compra mas não afasta a ideia de um Battle Royale da Blizzard no futuro daqui um ou dois anos porque eu acho que é isso que ela vai fazer tá bom galera? é isso e galera para terminar eu quero muito saber a opinião de vocês sobre essa notícia bombástica da aquisição da floretaria pela Blizzard vocês acham que essa notícia é positiva vocês ficam empolgados com o futuro de World of Warcraft vendo essa notícia vocês acham que a gente vai ter muito conteúdo novo em pouco tempo vai ter muita novidade daqui a seis meses vocês acham que não vai demorar um pouquinho porque eles tem que se adaptar eles tem que entender como é que funciona acho que vai demorar mas acho que vai ser uma notícia positiva e vocês? acham que é uma boa ideia ter um Battle Royale de StarCraft de Overwatch do próprio World of Warcraft vocês acham que seria legal jogar um Battle Royale que você controla o Ardash controla o Iridan vocês acham que ficaria legal vocês jogariam esses jogos acho que não tem nada a ver não funcionaria legal se tivesse um Battle Royale de jogos de abril qual vocês acham que seria o melhor qual seria a melhor franquia para ter um Battle Royale escreve aqui embaixo deixe comentário porque a sua opinião é muito importante aqui no canal deixe comentário que vocês estão aqui mais surpresos no Codex muito obrigada tchau 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 Obrigado.